E quando a gente fala do prédio da estação ferroviária, a gente fala realmente de um imóvel que foi uma referência de edificação no centro da cidade e que está tão esquecido. Antes era esquecido porque não era do município e agora ele é esquecido porque ele é do município e a gente sempre volta na discussão do que fazer com este imóvel e a gente não encontra uma situação que diga olha, o perfeito para esse imóvel que traria vida para o centro, porque a gente pensa sempre num imóvel que vai trazer vida para o centro da cidade e a gente não encontra e a gente fica fazendo exercícios, as entidades fazem exercícios, as pessoas fazem exercícios, cada um sugere uma coisa, tem vários projetos que foram apresentados para o centro e a gente não encontra. E na verdade a gente tem um centro da cidade que tem um IPTU altíssimo, a gente tem aluguéis no centro da cidade que são valores altos e a gente tem empreendimentos que não prosperam, porque não tem o público necessário para que um empreendimento prospere dentro daquela perspectiva de investimento que o empreendedor tem que fazer para se manter no centro da cidade com as pessoas tão distantes do centro da cidade. É muito difícil, é um grande desafio, mas eu acho que a gente começa a ter algumas apresentações em municípios que podem servir de referência e eu gostaria aqui de dizer a todos que vou chamar uma audiência pública aqui para que a gente discuta uma lei que não é nossa, é uma lei da cidade de São Paulo, que foi encaminhada por uma pessoa que tem grande interesse em fazer com que o centro da cidade volte realmente a ser um local de moradias. E aí a gente vê que quando a moradia chega, todo o desenvolvimento da região, ele acontece em função das pessoas que moram. Então, é uma lei que foi aprovada agora no dia 20 de julho de 2021, de número 440, a lei é de 17.577, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre o programa Requalifica Centro, Estabelecendo Incentivos e o Regime Específico para a Requalificação de Edificações situadas na área central e das outras providências lá da cidade de São Paulo.